Desde 2015, a CEMIG vem transformando sua gestão para se tornar mais eficiente e competitiva. A empresa reduziu os custos e conseguiu aumentar seu caixa para investir em quem realmente interessa, os seus mais de 8 milhões de clientes. Para isso, a CEMIG reduziu o custo de pessoal em 450 milhões de reais e outros 575 milhões foram economizados com revisão de processos e revisão de contratos. Além disso, a CEMIG negociou grande parte da sua dívida, que tinha vencimento no curto prazo, preservando a sua geração de caixa e possibilitando mais investimentos. Nos últimos anos, foram mais de 5 bilhões de reais em investimentos para melhorar o fornecimento de energia em todo o Estado. A CEMIG também investiu 400 milhões de reais para construir e reformar 104 subestações, além de já ter investido 170 milhões de reais no Programa de Eficiência Energética. A CEMIG também destina recursos para quem mais precisa. Nos próximos dois anos, 70 mil famílias de vilas e comunidades da região metropolitana de Belo Horizonte terão a energia elétrica regularizada. Além disso, a atual administração da CEMIG regularizou um grande passivo de ligações na zona rural. Em 2015, apenas 26 municípios mineiros tinham mais de 99% dos consumidores rurais com energia. Neste ano, esse número passou a 604 municípios. Para incentivar o desenvolvimento tecnológico de Minas Gerais, a CEMIG é quem mais investe em pesquisa no setor elétrico. Somente em 2018, a companhia vai destinar mais de 200 milhões de reais em 66 projetos. Muito já foi feito, mas a CEMIG acredita que, com planejamento e uma administração responsável, podemos fazer ainda mais. É assim que estamos construindo uma nova CEMIG. CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho.